Esse campus é foda Esse campus é muito bom Campos doidos 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 Obrigado. 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 Ah, teve a fila para subir na torre ali, uma hora na fila, não fico nem fodendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. No bico do corvo a tia ali, hein? Oh... Eu fiz meu parceiro pra nós botar uma borracharia de bicicleta, gente. Tchau, tchau. Tchau.